Como oitavar o timbre no acordeão Roland FR-1? Esse acordeão aqui. Você escolheu o timbre, aperta o 7, segura e aperta o 2. Oitavou, pra cima, certo? Uma oitava acima, uma oitava mais aguda. Pra voltar pra oitava normal do timbre que você tava, você vai apertar o 7, segura ele e aperta o 1. Voltou. Você quer um oitava pro grave, uma oitava abaixo, no caso? Você vai apertar o 7 e o 1. Oitavou. Quer voltar? Aperta o 7 e o 2. O 2 é sempre pro agudo e o 1 é sempre pro grave. Ele vai uma oitava mais pro agudo e uma oitava mais pro grave, certo? Vamos escolher outro registro aqui. Esse daqui. É um registro agudo. Eu quero usar ele no grave, então eu aperto o 7 e o 1. Ficou grave, né? Quero voltar ele, aperto o 7 e o 2. Se eu quiser que ele fique mais agudo, eu aperto o 7 e o 2 de novo. Virou um pico. Voltei. Qualquer timbre, tá? Qualquer timbre, qualquer registro, você consegue oitavar o acordeon Roland FR1. Beleza? Essa foi uma dúvida do Cauã, tecladista, que perguntou aqui no canal e respondido então. Tá bom? Olha só. Oitavando o acordeon. Muito fácil, né? Aperto o 7 e o número 2. Uma oitava mais aguda. Aperto o 7 e o número 1. Volta no normal. Aperto o 7 e o número 1. Uma oitava mais grave. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, se serviu o vídeo pra você, deixa um like. E deixa a sua pergunta aí também, que eu faço um vídeo pra você sobre o Roland FR1. Beleza? Um abraço. Até o próximo. Até o próximo.